Chegou a hora, gurizada A hora do quê? Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem Que me leva além do amor Podem sair daí! Tem que esperar esfriar! Oh, 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 oh Que saudade da nega Que saudade da nega Que me leva ao céu Que me faz tão bem Aí, gurizada, vamos matar a saudade da nega Que vai ser agora! É isso aí, Felipe! O que foi, louca, mãe? O que foi? Por amor de Deus, Felipe! Você é rima, mãe! Se aproximando e a hora de voltar pra casa Tá quase chegando Fala acima da saudade, meu amor Cadê o pão, irmão? É? Tá louco! Deixa eu tirar lá e senão... O que foi? É do amor só! Ela foi só o primeiro que encostava Acho que ele ficou com medo do amor! Foi de novo! . . .